Então o que é que tu vais querer, Bruno? Quero carapaus ou espanhola? Mínimo, três carapaus. Pois pá, isso eu acho que já não há, que está aqui arriscado. Já não há? Então não quero nada. Então não comes nada? Tens aqui faneca frita com arroz de tomate? Ou... Tens o bitoque? Não, vim aqui de propósito por causa dos carapaus à espanhola. Tu gostas de bitoque? Se quisesse bitoque, comia ao pé de casa, no Aires. Pronto pá, há cozido, queres cozido? Queres uma dose para os dois? Uma dose de cozido? Para os dois? No mesmo prato? Não Bruno, um prato para cada um. Quero bitoque, um para cada um. Mas o quê? Para mim também, o... O bitoque é de quê? Tu comes bitoque de porco? Pode ser. Tudo bem. Olha, eu... Não quero dizer isto, eu... Diz lá. Eu pedi-te para vir-vos hoje aqui, porque eu ando... Ando aqui com um problema e... E então, não tenho nada a ver com isso. Ok. Estou a ser algo de chantagem. E... Alguém descobriu aquilo com os recibos. Sim. Mas o que é que tu me aconselhas a fazer? Aconselho-te a não referires o meu nome quando andares a resolver esse assunto. Eu precisava mesmo. Mesmo. Era de... Vou ensinar-te, mas é... Um truque para restaurantes. Olha, abres a manteiga e os patés das entradas com cautela. Comes tudo e depois enches os pacotes com miolo de pão. Fechas aquilo bem fechado e parece que não foi encetado. No fim não pagas nada, parece que não comeste. Então olha este jogo aqui, que eu inventei. Tens duas hipóteses. A primeira é... Comes arroz e tomates com douradinhos todos os dias para o resto da tua vida. Segunda hipótese é... Teres uma lista de 50 pratos, 49 são iguarias e um é cocó. Mas espera aí. Durante 50 dias, como um prato diferente. A ideia é essa. E num dos dias calha fezes. É isso. Não é nada, fezes. É cocó. Há 50 pratos. Tu escolhes 49 e o outro é cocó. Depois um computador escolhe aleatoriamente um dos 50 pratos. E tens que comer esse para sempre. É pá, mas... Mas isso pode calhar cocó, Bruno. Pode calhar cocó. Eu... Eu escolho os douradinhos. Douradinhos? Olha que são só dois. E frios. E não podes repetir. E uns 50 pratos podes repetir quantas vezes quiseres. Mesmo assim, mesmo assim, porque, repara, eu gosto de douradinhos, não é? E, é pá, comer cocó... Mas isso, estamos a falar de cocó de gente? Cocó de animal doméstico. Pode ser cão, frango, vaca, cavalo, burro, cabra... Já percebi. Coelho. É pá, se são só dois douradinhos e ainda por cima frios... Eu, é pá, acho que vou arriscar uns 50 pratos. Vou arriscar uns 50 pratos. A probabilidade, em termos de porcentagem, é 98%, basicamente. Certeza? Escolhes essa? Escolho essa. Escolho. É? Calho cocó. Calho cocó. Então, mas isso não era uma coisa que era vista no computador? Que era aleatoriamente escolhida pelo computador, pá? Sim, fiz isso antes de vir, em casa. Calho cocó. Então, e tu escolhias o quê? Hã? Os 50 pratos. Douradinhos é bom, mas é pouco. Então, e o que é que te calhou? Cocó? Não, cocó não. Cocó foi a ti. A ti é que calhou cocó. Calhou-te o quê, então? Que rapaz à espanhola. Ah.